Nós estamos reunidos para santificar domingo o dia do Senhor e neste ato de santificação domingo nós estamos sendo alimentados pela Palavra, pela Eucaristia e por este encontro fraterno, encontro de irmãs e irmãs Dizia no início que nós estamos hoje recebendo da Igreja a festa da transfiguração do Senhor e o convidante a esta festa, celebrando a festa de São Tarcísio que é o dedo para todos aqueles e aquelas que servem o altar de Deus isso nos faz entender que não importa a idade como nós, ao nos colocarmos à disposição do Senhor das coisas ligadas ao Senhor precisamos ter piedade, precisamos ter nocilidade, abertura, serenidade, compromisso para que o nosso serviço seja da melhor forma possível mas antes de falarmos de São Tarcísio e dos Acóbitos comemos as leituras que nos falam da transfiguração do Senhor a festa da transfiguração do Senhor ela não ocorre por acaso nesse período do tempo comum ela está aqui justamente para que nós cristãos não nos cansemos frente às cruzes da vida o Senhor se transfigura para dizer a cada homem e a cada mulher que creve que embora experimentemos a cruz embora matemos o leão por dia embora tenhamos adversidades a última palavra não é a dificuldade a cruz, o desafio, o problema, a tristeza, a morte não nós somos o povo da alegria nós somos o povo da iluminação iluminados, por isso, iluminadores a transfiguração do Senhor é para que nós recobremos a certeza de que nós fomos feitos para a vida e por isso, feitos para a ressurreição e sua luz no capítulo 16 do Evangelista Mateus Jesus fala da cruz Jesus fala das exigências para seguindo abraçando a cruz e por isso mesmo, os ouvintes poderão ficar como que com medo ou ficar inquietos ou desanimados ou entristecidos frente a tantos desafios e o Senhor, como pedagogo, vem e diz olha, calma, eu sei que é exigente eu sei que é pesado mas nem sempre será assim aqui e agora nós já experimentaremos lampejos de ressurreição aqui e agora já experimentaremos consolação e Deus, como vai dizer a teologia mística Deus sabe de qual barro cada um é feito e o povo traduz isso de forma muito peculiar Deus não dará o frio maior do que o cobertor mas para nós aqui no Piauí é diferente o ditado Deus não dará um calor maior do que o nosso ventilador não é verdade? então, certamente Deus sabe a medida dos nossos sofrimentos desafio alguns tem mais tempera outros menos eu, por exemplo se o negócio aperrear demais eu tombo, eu caio e vai levantar só Deus já alguns me lembro como hoje a minha amiga Dona Francisca lá em Monsio Gil quanto que a mulher sofreu e não deu um pio um pio ela dizia padre, estou sofrendo e ofereço isso pela igreja pelos padres pelo Papa pelo mundo e aquilo me marcou muito pois uma mulher com uma tempera forte nós conhecemos mas aqueles que tem tempera não tem tanta tempera não podem também se achar agora os piores né Deus também tem algo para nós ou para Deus para mim e sou tão o fim quanto as dificuldades da vida e aí nós temos o texto do profeta Daniel que fala deste fim o homem que virá e será e terá o seu reino e o seu fim essa é uma profecia que o profeta apresenta ao povo para dizer dos tempos messiânicos naquele que virá e será ungido e que salvará o povo e Jesus então sobretudo na evangelha de Mateus mas também de Marcos e Lucas Jesus vai fazer com que as pessoas que o escutam entendam que ele é o filho do homem que ele é o amor que ele é o Messias e Mateus tem uma preocupação muito interessante de fazer com que os ouvintes que conheciam a história do povo de Deus e que conheciam a figura de Moisés e Elias Mateus dá muita ênfase e primeiro ao alto da montanha todas as grandes revelações de Deus para com seu povo se dar no alto de uma montanha no monte de Siam no Oreb no Sinai no Tabor quem já foi a terra santa no Tabor encontra uma basica enorme com duas pequenas capelas a maior dedicada ao Transfigurado e as menores a Moisés e Elias nesse alto da montanha que depois será mudado para o alto do nosso coração Deus se revela a nós depois o profeta depois o evangelista Mateus diz que o rosto de Jesus ficou muito brilhante lembrando o rosto de Moisés quando descia do monte Sinai fazendo-nos entender que Jesus é o novo Moisés e aí Pedro diz olha bom estarmos aqui e de repente uma grande nuvem os cobre com sua sombra e dessa nuvem sai a voz este é meu filho muito amado escutai esta é a vida nossa de homens e mulheres que temos fé nós somos convidados a escutar o Senhor a palavra do Senhor ou a voz dele a sua vontade deve amigar a minha mente a minha consciência e os passos da minha existência de modo que eu seja salvo da terra e luz do mundo e aí o evangelho termina Jesus dizendo olha não contei nada a ninguém por que que Jesus faz isso? porque Jesus está se precavendo do seguimento de pessoas que irão atrás dele pelo triunfalismo pelos bens que poderão adquirir por interesses nós precisamos amadurecer a nossa fé de tal forma que a nossa procura por Deus não seja por interesses por estratagemas que seja um ato de gratuidade que nós nos perguntamos ser atraídos pelo Senhor conviver com Ele nas luzes e nas luzes de sua ressurreição se não a nossa relação com o Senhor será mercantilista Jesus Jesus fala até o copo com água que for dado em seu nome não ficará sem a justa recompensa já pensou? aqui marido um copo com água mas na minha cabeça está lá Deus eu estou dando um copo com água para ela eu quero minha recompensa isso não é caridade isso não é maturidade isso não é gratuidade isso não é altruísmo isso não é humanidade é interesse é mercado é capitalismo o mais vil e nós precisamos permitir que Deus nos forje e nos faça homens e mulheres da gratuidade da caridade daí que Jesus diz olha não tem ninguém a ninguém esta visão para que as pessoas não sejam levadas ao triunfalismo e se esqueçam de serem firmes e fortes no seu cotidiano e aqui temos um texto de São Pedro na segunda carta que vai dizer que ele não pregou a nós uma ideologia uma fábula uma uma lenda ele pregou aquilo aquele que ele viu aquilo aquele que ele destabilhou e para que nós pudéssemos também experimentar esse encontro pessoal com o Senhor e aqui eu quero dizer a vocês acólicos façam a experiência com Jesus permitam que Jesus seja o amigo de vocês e onde quer que vocês aonde quer que vocês forem onde quer que estiverem saibam que o Senhor gosta de se entreter com vocês gosta de ser amigo de vocês mas o amigo Jesus conta com a liberdade de cada um para que dessa forma a amizade possa se estabelecer eu já fui acólico de bom tempo